O dia de levar a Meg pra tomar vacina, gente. Ai, que docinha, mãe. O conexão já tá acelerado, hein, que coisa mais linda, mãe. Ai, moça, você não tá com dor, não? Rapidinho. Não prestei nada, né, filha? Coisa gostosa. Oi, meninas. Mais um vlog começando aqui no canal. E hoje é dia... Hoje vídeo não é muito legal porque a Meg vai tomar vacina, gente, segunda dose. E aí, hoje é quarta, né? Quarta-feira. Agora acho que é... Vai dar duas horas, amor? Quase duas horas. Ai, o Gabriel chegou do treino e a gente vai lá levar a Meg pra tomar vacininha, né, filha? Se ficar boazinha, a mamãe vai comprar uma bolinha pra você. Lembrando, se você é novo por aqui pelo canal, já se inscreve, deixa o seu like. Aqui a gente mostra a nossa rotina, tem vídeos de treino, de maquiagem, várias coisas legais, tá? Já vai se inscrevendo, deixando o seu like. E, gente, olha só a carteirinha de vacinação da Meg. É um golden também na capa. Que coisa mais linda, meu Deus. Ela até fica assim, ó. Quando ela crescer. Né, Meg? Que você gostou. Tava lavando louça e aí ela se enfiou embaixo. Mô, olha aqui atrás. É um golden também. Vamos lá. Ela se enfiou aqui atrás, embaixo da pia. Aí caiu, acho que água, alguma coisa na cabeça dela. Ficou duro os pelos. Aí eu passei uma insumidecida. Ficou bom. Ó, ela tá da cor do meu cabelo no vídeo. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que eu não vou filmar mais. Não dá, né? Ficou com vergonha. Mas, né, eu mostro pra vocês. Ô, minha filha. Oi, você já é? Já foi, filha. Vamos? Rapidinho. Vamos. Quer pegar ela? Daí. Tá. Dá o meu pepê, amor. Filha, você nem solou. Você foi boazinha. Que linda, mãe. Olha que lindinha. Cheia a Meg com o Gabriel ali no carro. E tô indo buscar um... Tô indo buscar algumas coisas aqui no mercadinho. E olha só, gente. Eu estou. Tá cheia de pelo. Ó. A Meg tá soltando bastante pelo. E isso porque a gente tá penteando ela. E ela tá soltando bastante pelo. Mas, vou pegar algumas coisas aqui no mercadinho. Gente, esse mercadinho, as coisas aqui são muito mais em conta do que no mercado normal. Então, eu vou pegar aqui e depois eu mostro pra vocês as nossas comprinhas de hoje. A Meg tá aqui, ó. Fui no mercado, comprei algumas coisas. E passamos pra revelar a nossa foto com a Meg. Olha só que linda que ficou. Ai, mãe. Ficou muito linda essa foto. Vou colocar lá na nossa estante. Aí fica a coisa mais linda. E a Meg tá aqui, ó. Quietinha. O cara parou a moto ali atrás. Vai, agora você imagina se fosse eu. Eu ia ficar aí, esperando ele ir embora. Até eu sair. Vamos em casa. Chegamos aqui em casa, gente. Olha só que eu comprei pra Meg. E o papai, compramos pra você. Ó, uma rosquinha. Eu tiro, gente. Vocês tem pet em casa. Tirem aquele negócio que faz barulho, sabe? Porque isso aqui, pra soltar, eles engolirem e engasgar, é um pulo. Aí eu tirei, né, filha? Agora ela tá toda, toda, gente. Toda, toda com essa rosquinha, mãe. Eu tô me achando com essa rosquinha. Traz pra mamãe. Traz pra mamãe. Mamãe vai jogar. Você traz pra mim? Vai lá. Traz pra mamãe. Traz pra mamãe. Traz pra mamãe, filha. Ela não consegue morder, amor. Ai, conseguiu, conseguiu. Pegou. Ela não consegue trazer. Tô aqui limpando o quadrinho. Aqui esse quadrinho, a foto que a gente revelou, pra colocar na estante ali. Aí eu tô passando aqui pra tirar a poeira. A blusa mesmo, porque tava com uma munchinha aqui nesse plástico. Cheio de pelo de Dona Meme. A foto, gente. Ficou muito linda essa foto. Muito linda essa foto. E aí, vem aqui. De que lado? É desse? É desse? Acho que é desse. Essa parte mais dura, né? Esse papelão, parece. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Aí, amor. Saiu o negócio da sua testa. Ó. Que lindo que ficou. Agora ficou cá o negócio aqui que veio. Cadê? Joguei dentro da minha bolsa pra mim não perder. Peguei uma madeirinha assim. Paguei dois reais nesse quadrinho, gente. Aí eu achei que valeu super a pena. Agora se vai funcionar, funciona. Que lindo. Eu vou colocar ali. Olha só que lindo que ficou, gente. Nos quadrinhos. Ai, amei. Aí passei na lojinha pra comprar o tapetinho da Dona Meg. Esse daqui ia tá dez reais. Tava mais barato. E ela tá usando. Então a gente vai continuar com ele. Peguei umas besteiras, gente. Ó. Eu esqueci de pegar uma chinela que a Lara gosta. A minha cunhada vai vir pra cá amanhã. E a gente... Eu ia pegar uns doces. Esqueci de pegar pra ela. Ela gosta de coisa. Mas eu vou fazer cupcake. Ó. Aí peguei um sequinho de baunilha. Eu gosto de leite condensado. Mas não tinha. Peguei dois Prestige. Um branco e um preto. Aí peguei umas coquinhas, ó. Pra deixar na geladeira. Peguei... Gente, peguei dez reais nesse daqui, ó. De oitocentas gramas. Foi dez? Foi dez reais. Doze. Foi dez que foi doze. O grandão tava dezoito. Dezoito, lá é vinte e sete. Lá é vinte e sete. Na cidade de canção. Aqui tava mais barato. Aí peguei uma semente. Vocês vão saber, né? Vocês vão ver. Peguei detergente. E passei na farmácia. Peguei desodorante pro Gabrielito. Pra ele levar. Na DCC. Peguei esse tava na promoção. Não remédio. Ó. Peguei. Você usa desse ou? Nem se não podia sentir o cheiro. Eu não sabia. E essas foram as nossas comprinhas. Paguei um real, tá? Nessas... Nesses negocinho aqui. Esse negócio acho que foi um e pouco também. Dois. O prestígio foi um e vinte. Esse daqui acho que foi dois e pouquinho. Três. Só. Só essas coisinhas. Tinha esquecendo. Comprei pra Mimeg, ó. Pra pendurar assim. Vem aqui, Mimeg. Pra mamãe colocar. Ela tá encantada com a rosquinha dela. Tinha o frio dessa cidade. Eu ainda tô... Naqueles dias... Ai. Não tá fácil pra mim. Hoje eu tô assim, sabe? Querendo falar. E tá do dia inteiro. Meg! Sai daí! A bicha fofoqueira, ó. Ela fica ali. Aí ela encaixa a cabeça ali. Naquela gradezinha ali. Só passa o focinho assim. Ela encosta o focinho e fica olhando a rua. Mas eu fico morrendo de medo. Não deixa ela ficar muito ali, não. Sai daí! Vem, Meg! E... Ai, gente. Eu e o Gabriel deitamos agora à tarde. Tiramos um cochilão. Dormi. Acordei agora. E aí fiz um cafezinho. Tomei um café. E... Tô aqui assistindo no YouTube. Mas já vou começar a fazer uma maquiagem. Porque hoje eu tenho uma live com a minha nutricionista. Ela vai me chamar de convidada. E aí eu vou entrar lá na live dela. Só pra minha gente conversar. Me contar como é que tá sendo. Seguir o plano e tal. E... Aí a gente vai conversar através da live. Hoje. E hoje tem aula da faculdade também. Quem não sabe, eu faço faculdade EAD de nutrição. Aí eu faço na Unicesumar. E... Vou até deixar pra vocês aqui embaixo no link. Um cupom de desconto. Pra quem quiser se matricular. Tem desconto aí na... Na mensalidade. É... Vou deixar pra vocês o cupom aqui embaixo. E... É isso, gente. Aí eu tô aqui agora assistindo televisão. Mas ainda não tô funcionando muito bem a cabeça, sabe? Eu quando eu fico nesse período, gente... Pra mim é o ósseo, sabe? Aí eu fico querendo ficar deitada. A cabeça tá meia... Meia... Sei lá, parece que o cérebro tá solto da cabeça. Sei lá, parece que fica meio dolorido a cabeça, sabe? Tô assim. Mas deixa melhor. Aí a gente quer ir no mercado hoje. Comprar alguma coisa pra fazer a janta. Não sei o que a gente vai fazer. Eu queria fazer uma sopa. Porque tá tão frio, tá tão gostoso. Pra tomar uma sopinha. Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Depois eu conto pra vocês. Agora eu vou me arrumar pra gente entrar lá na live. Gente, eu acabei de sentar aqui no sofá. Nem aula da faculdade. Eu amei essa matéria. Tecnologia dos alimentos. Amei demais. Agora eu me sinto real, assim, no curso de nutrição, sabe? E hoje tá muito frio aqui no Paraná. E a minha mega é neném ainda, né? Tomou a vacininha e ela tá com frio, gente. Ó, embrulhei ela na minha jaqueta, ó. E tirou o maior sonão. Eu vi que ela tava encolhidinha aqui no sofá. E falei, hum, tá com frio. Que é isso? Se chegando em mim, aí eu peguei e coloquei ela aqui na cobertinha. Na minha jaqueta. Amanhã... Nossa, uma noite que eu tô tomando desaibada, velho. É pra jogar. Amanhã eu vou... Clica, clica. Amanhã... Amanhã eu vou tentar ir numa lojinha, comprar uma roupinha pra ela. Esqueci de pegar uma roupinha. Aí eu vou pegar uma de lãzinha. Porque aí eu coloco e ela... Pelo menos pra dormir, né? Porque ela gosta de dormir no chão. Ela não dorme na cama com a gente. A gente coloca ela na cama, mas ela pede pra descer. Ela gosta de dormir no chão. Vou comprar uma roupinha pra ela. Pra ela ficar protegida, né? Muito neném ainda. Pra ficar na friagem, gente. Eu tenho um dom. Eu consigo. Vou comprar uma roupinha pra ela. E agora eu tô assistindo também no YouTube. Todo dia, gente. Eu assisto no YouTube um vídeo diferente. Um vlog pra mim me inspirar. E agora eu tô assistindo muito vlog de viagem, sabe? Aí eu tô assistindo da Janata Farel. Que ela foi pra Ilhas Maldivas. Pra essa... Como que fala? Lua de Mel. Aí eu tô aqui assistindo. Falei que eu vou colocar no meu mapa das visualizações. Minha Lua de Mel lá em Maldivas também. Mas eu não faço muita questão não, viu? Eu tenho... Eu queria muito ir pra Disney. Tipo, meu sonho pra Disney. Desculpa, filha. Meu sonho é ir pra Disney. Ou pra Paris, pra Londres. Morro de vontade. A minha amiga tá em Londres. Eu tô assistindo os stories dela. Tô apaixonada. Ela é super corajosa, gente. Ela foi sozinha. Sozinha. Muito corajosa. Mas... Tudo tem seu tempo, né, gente? Acho super engraçado. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu e Gabriel, a gente fez o nosso mapa das visualizações, sabe? Mas eu, assim, eu tenho muito isso de fazer. E aí eu fiz uma montagem. E coloquei a gente, tipo, no futuro, né? E coloquei um Golden e um outro cachorrinho junto, que a gente tem vontade de ter. E aí eu coloquei. Peguei uma imagem aleatória da internet. Isso já tem uns dois anos que eu fiz essa montagem. Coloquei. Aí a gente comprou a Maggie, né? É fácil. Ela tem uma manchinha na língua e veio com uma patinha raspadinha. Porque ela comeu um cacto lá na moça que tava com ela. E ela passou mal e teve que ir pro hospital. Porque ela começou a vomitar bastante. Pro veterinário. E tomou soro. Então, ela veio com uma patinha raspada. Aí eu peguei e falei. Nossa, amor. Deixa eu olhar o nosso quadro das visualizações, né? Porque eu falei. A gente já conseguiu o Golden. Quando eu olhei no mapa das visualizações, o Golden que eu tinha colocado lá, tem a mesma manchinha na língua. Igual a da Maggie. E também estava com a patinha raspada. A mesma patinha do mesmo lado da Maggie. Falei. Gente. Esses mapas realmente funcionam, gente. Façam. Façam a montagem do que vocês quiserem. Não se limitem, sabe? Eu coloco a casa dos meus sonhos. Independente se for mansão. Eu coloco. Coloco o carro que eu quero ter. A família como que eu quero ter. Eu coloco tudo assim no quadro das visualizações. Coloco prazos também. E aí jogo pro universo. Jogo pra Deus. Vou fazendo a minha parte. E na hora certa acontece. E acontece real oficial, viu? A gente tá com a Memega aqui agora. Minha princesa. Olha só. Essas espinhas no meu rosto já estão secando, gente. Tô passando nebacetim. E aí amanhã acho que já vai tá melhor. Amanhã eu vou gravar. Publicidade. Que a base já vai esconder. Eu tô com base. Ainda tá aparecendo. Ai, que gostosa. Não, é dito pelo aplicativo no celular. Olha só, gente. A hora. 1h40 da manhã. E a gente tá... O que? A gente tá sendo processado. Agora vem aqui em detalhes. Ah, detalhes. Aí tem ali, ó. Aqui embaixo. Tela final. Editar? Isso, clica aí. Clica mais. Clica aqui no meio. Ah, porque tá esperando atualizar depois. Amanhã eu faço. A hora de a gente aqui, Mose. A gente tá no vídeo. Vai virar meu editor? Boa. Você, Mose. Bom, gente. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Meu Meg já dormiu. Tá aqui, ó. Deu uma esquentada agora, né, amor? Deu. E agora vamos dormir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E espero vocês amanhã. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau.